Na verdade, de quinta para sexta da semana passada, ele era o candidato ao Senado. Ao que me consta, todo mundo havia um consenso de que ele seria um candidato ao Senado, provavelmente, junto com alguém do PSDB. Eu acho que seria o Jutaí Magalhães. Mas o prefeito de Salvador, Assem Neto, na sexta-feira de manhã, decidiu anunciar que não seria candidato ao governo. Isso pegou o senhor de surpresa e como é, recompor essa base, não adianta a gente negar. A base ficou muito insatisfeita com o anúncio do Assem Neto. Como é essa missão que o senhor tem de reconciliar todo mundo no mesmo barco? É inegável que a classe política, que seja dos adversários ou dos nossos correligionários, trabalhavam com a hipótese de Neto ser candidato ao governo do Estado. O governador elegeu o Assem Neto como a pessoa preferida no combate político. Por seu turno, nós, correligionários, defendíamos a presença do prefeito Assem Neto na chapa majoritária como candidato ao governo. Eu, especialmente, defendia isso, tanto que me apresentava como uma candidatura ao Senado. Compreendo e entendo a atitude do prefeito Assem Neto, depois que passou o anúncio, que foi uma notícia de um grande impacto político, que no momento, evidentemente, que ficamos sem entender. Mas com o passar do tempo e vendo os fatos e analisando os fatos, a gente passou a entender esta decisão. Esta é uma decisão que eu entendo que alguns disseram que ele não teve coragem ou coisa dessa natureza. Eu já entendo que é diferente. Que um homem jovem, 39 anos, tinha uma oportunidade de ser candidato ao governo e deixou de ser candidato ao governo e continuar com o seu projeto político e administrativo administrando a cidade de Salvador. Eu, que estava defendendo uma candidatura ao Senado, mas já estava no quarto mandato de prefeito de Feira de Santana, realizando, construindo e produzindo. Mas apresentei meu nome diante de todas essas decisões, fui solicitado, entendi, compreendi e assumi. Assumi esta responsabilidade. O fiz com muita tranquilidade e respeito ao próximo. Mas com muito respeito também à Bahia. Porque eu entendo que nós temos uma experiência de vida hoje, que temos capacidade, modéstia à parte, de administrar o nosso Estado e darmos ao povo baiano um nome, uma opção, para que o povo possa escolher o seu candidato. Eu me coloco como esta opção nova. Embora eu não seja um cidadão novo de idade, já sou idoso, mas sou um homem com coragem, com vontade, com determinação, com muita fé em Deus, como eu sempre fiz toda a minha vida. Coloco o meu nome ao julgamento do povo baiano. O povo baiano vai fazer esse julgamento.